O Britinho, vice-prefeito também, Guto Mota, mais um equipamento. As comunidades ganham um equipamento tão importante, que é um trator agrícola, hoje aqui na garagem do Lenox, recebendo esse equipamento tão importante. Com certeza, é um motivo de grande alegria, mais uma vez, agradecendo a Deus, agradecendo o nosso deputado federal Danilo Forte por este empenho, por este trabalho. Depois que nós assumimos a prefeitura de Itaísoca ao lado do nosso vice-prefeito Guto Mota, sempre tem tido novidades importantes, boas, favoráveis ao crescimento de Itaísoca. Agora há poucos meses, um, dois meses, nós estivemos aqui recebendo um rescavadeira nova, juntamente com o deputado Danilo, através também do Lenox. E hoje já estamos recebendo um trator agrícola, mais um. Depois que nós estamos prefeitos, eu acho que já é o terceiro ou quarto trator agrícola que nós recebemos, adquirimos, alguns do governo do estado, outros através de emenda do deputado Danilo Forte. E esse é mais um que vai somar, somar com a prefeitura, somar junto às associações, somar junto ao Ando do Campo, somar junto ao programa Hora de Aradar e outros programas que favorecem a agricultura familiar de Itaísoca. Motivo de muita satisfação, estamos com a agenda muito positiva. Esta semana vamos à Brasília, juntamente com o nosso vice-prefeito Guto Mota, exatamente buscar mais melhorias, ações que venham a favorecer o povo de Itaísoca. Obrigado. 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 Obrigado.